Música Oi gente, começando mais um vlog semanal, diário de intercâmbio, como vocês quiserem chamar Hoje é sábado e a gente está indo lá no porto, acabei de me arrumar agora, fiz a make Eu estou com cara de sono ainda, gente, são 8h40 da manhã e a gente vai passear lá pelo porto Tem algumas coisas que eu quero ir lá ver, porque eu ainda não, assim, turistei direito aqui no porto, sabe? Tem muitas coisas ainda que eu quero conhecer, então é isso Música Aqui no porto, todos os lugares você tem que subir, tipo muito, então eu não preciso nem de academia quando eu venho pra cá passear Porque eu vou mostrar pra vocês a ladeira que sempre sobe, tipo, pra gente ir na rua, que eu quero que a gente vá Tem que subir, então eu posso até comer uma pizza agora Música Música Minha experiência em Portugal em mil e uma maneiras de falir Junto com a minha mãe, a gente acabou de pagar R$3,50 no café, só porque era o café mais antigo de Portugal Música Música Chegamos em Aveiro e a gente já foi em casa e tal E a gente reservou agora uma pizzaria que a gente tinha ido uma vez, a gente foi super mal atendido Espero que dessa vez seja melhor E, tipo, tem que reservar porque é super cheio e tal Então, a gente reservou pra agora E é aqui na rua já O mais legal é que a gente tá na cidade pequena que é Aveiro E aí eu fico falando com o celular As pessoas ficam todas olhando pra minha cara, né mãe? Música Bom dia, gente! Percebi que eu não falei aqui com vocês hoje Esqueci! Como assim? É porque eu acordei super cedo Eu acordo super cedo, né? Outro fato inútil sobre mim nos vlogs semanais É que eu acordo muito cedo E eu fiquei estudando E agora eu tô aqui vendo qual vídeo eu vou gravar Olha a bagunça Tentei gravar dois vídeos agora Nossa, tô ficando rouca Mas não tô no dia melhor pra gravar, gente Tem disso também, né? Olha, fiz uma maquiagem Adorei maquiagem Tá super bonita no vídeo Aquela se achando, mas é Mas, não sei Não tô gostando Tipo, eu tô gravando vídeo E eu não tô gostando do que eu tô fazendo no vídeo, entendeu? Então, talvez não vá rolar, não Procurando a parte que eu fico rica Comprando make na Europa Que é acordar às 5 da manhã Com 8 graus e tomar banho Deus Arroba Deus Tá de olho aí, né? Vou falar pra mamãe criar um canal no YouTube Porque ela filma tudo Só que ela não posta nada Né, mãe? Por que você tá filmando a rua? Vai apagar a luz Tô esperada, vai apagar a luz Começamos já a fase Se entupindo de casaco Eu tô com 3 casacos Tô com uma blusa Um casaquinho Um outro casaquinho E um casacão E tô com frio Porque tá tipo 8 graus E eu não sei com o que vai acontecer de mim Aqui no inverno Mas é isso aí Seguindo com a vida Vou aproveitar que não tem ninguém na sala Porque não vai ter aula Depois eu explico Pra mostrar pra vocês, ó Vocês sempre pedem pra eu mostrar a faculdade? A sala não tem nada demais É uma sala velha Vim à toa pra faculdade Porque a professora mandou um e-mail Falando que não ia vir hoje Que ela tava doente Mas quem disse que eu abro o e-mail da faculdade? Não abri Agora eu vou abrir o e-mail todos os dias da minha vida Porque acordei 4 e meia da manhã Para nada E é isso Podia fazer o que? No shopping Já gastei todo o meu dinheiro Então vou fazer o que? Voltar pra casa Estudar O que eu tô precisando Bom dia Terça-feira Caminhando para o comboio Resolvi pegar o de mais tarde hoje 6 e 30 e pouco Enfim Não tô nem um pouco afim de ir para a faculdade Hoje é o pior dia sempre Porque eu fico muito tempo lá E aí depois Eu tenho que andar muito, gente Tipo, eu ainda não gravei Porque senão vai ficar muito tempo É inútil no vlog Mas eu ando muito pra ir pra faculdade E aí eu tô cansada já Bom dia, gente Hoje já é quarta-feira Ontem eu quase não filmei pra vocês Porque como eu sempre digo pra vocês Terça-feira é um dia que assim Eu volto no lixo Porque, sério É tipo, super cansativo Pode parecer bobeira Mas assim Eu acordo 4 e 50 da manhã E eu chego em casa Lá pras 8 da noite Então sempre eu tô tipo Muito, muito cansada Mas hoje é um novo dia E tipo, como assim Eu não falei pra vocês Eu só sei se eu... Blá, blá, blá Meu pai está chegando Meu pai está chegando hoje Eu estou super feliz Estou super animada E a gente vai buscar ele lá no aeroporto Então hoje eu acordei também 5 e pouca da manhã Mas é por um bom motivo É por uma boa causa É isso Eu vou levar vocês junto comigo Lógico Como sempre E olha a bagunça Lógico Como sempre A colagem do Costa Muito fofa De Natal Especial de Natal Olha, tem um bonequinho aqui Tipo, soldadinho de chungo E o Costa aqui É uma das melhores cafeterias Que tem aqui Ou um Starbucks Starbucks está no meu coração Mas aqui, por exemplo No Porto Eu acho que só tem em um lugar Que é tipo Um shopping de marca e tal Porque no meio da rua não tem E aí você acha Costa Com mais frequência Também não tem assim Muito não Mas aqui no aeroporto tem É mara Olha quem chegou Você não quer aparecer No meu canal do Youtube? Aí Tá aí Eu sou papai Desculpa, tira outra Sai daí Tira outra Tá bom O papi chegou Não liguem para a minha olheira Porque eu tô com uma olheira Absurda E aí chegou com ele o que? Várias encomendas Minha irmã trouxe pra mim Várias coisas Trouxe pra mim É ótimo, né? Mandou pra mim Vários produtinhos naturais Que eu tô com medo De desistar Chegou aqui Já tudo esfarelado Maiara Mas isso aqui é de biomassa De banana verde Inhame Deve ser uma delícia Mas também vou provar todas essas coisas Isso aqui eu não faço a menor ideia Do que seja É um chocolate Com açúcar de coco Vamos substituir o Milka Não é mesmo? Tô vendo os comentários de vocês aqui No último vídeo Falando sobre as primeiras impressões De Portugal Eu tô rindo Eu tô rindo Porque a Ariza Ares Mandou aqui Que eu tô com sotaque português Gente, vocês não tem noção Ontem eu tava falando sobre isso Tem vezes que eu falo bom dia Aqui, igual a eles E tem vezes também que Tipo, eles falam muito pois Que é como se fosse concordando Com o que você disse Você fala Ah, sei lá Essa caneta é muito bonita E você fala pois Tipo, foi um exemplo horrível Eu sei, mas E aí tem hora que tipo Só põe, serve, sabe? Mas Eu amo meu sotaque carioca, gente Por mais que muita gente não goste Eu gosto Gente, vim aqui então Me despedir de vocês Desse vlog semanal Hoje eu não fiz nada Mas eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar a minha semana Se amanhã foi legal Eu gravo pra vocês E aí semana que vem Vocês vêm aí Então não esquece de se inscrever De deixar o seu like pra mim Nesse vídeo Que é super, super, super importante Também me acompanha lá Nas redes sociais Porque tudo que eu posto aqui Eu posto lá Algumas coisinhas Alguns spoilers pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Até lá